Aleluia, salve, salve, o poteiro do brilho meu, Salve, 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 o poteiro do brilho meu, Salve, 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 o poteiro do brilho meu, Aleluia, aleluia, salve, o poteiro do brilho meu, Amém. 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 Oh glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus pela oportunidade de podermos estar na sua casa. Mesmo nessas condições, estamos aqui no templo da Assembleia de Deus, Ministério de Alteirosa, aqui na cidade de Ariado, no estado de Minas Gerais. Nós estamos aqui para adorar o Senhor. Senhor, estou somente eu e o nosso irmão jovem Nathanael, que está aqui me auxiliando na sonoplastia da igreja e na gravação desse culto que está sendo aí transmitido ao vivo. Eu quero, nessa hora, convidar os irmãos para juntos nós fazermos uma oração e darmos assim início a esse culto que tem como propósito adorar a Deus, não importa a situação. Louvar a Deus, não importa o que aconteça. Esse é o propósito pelo qual nós estamos aqui nesta noite. E eu quero convidar você a orar a Deus, junto comigo, você que está na sua casa, você que está com a sua família, ou de repente você que está aí no seu local de trabalho, e nesse momento de folga, você está aí atento ao culto, atento à Palavra de Deus. E eu quero orar com você nesta hora, em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai querido e eterno. Louvado, exaltado e engrandecido seja o teu nome. Bendito és tu, ó Senhor, e a tua palavra é poderosa e digna de toda aceitação. Estamos aqui, Senhor, com o propósito de te adorar e de ser instrumento nas tuas mãos, de ser o canal da tua bênção, de ser a ponte, Senhor Jesus, para alcançar vidas, alcançar famílias, alcançar o Deus Todo-Poderoso, desse irmão e da sua irmã, alcançar esse casal. Usa de misericórdia uma vez mais e fale conosco através da sua poderosa e bendita palavra. Meus irmãos, eu quero com você, nesse ponto, louvar ao Senhor com o rino da arpa. Bem, louvar ao Senhor com o rino da arpa de número 304. Nosso irmão vai lá abaixar esse fundo e nós vamos aí adorar o Senhor com o rino de número 304 da nossa arpa cristã. É, que tem como título, a face adorada de Jesus. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o cavalo ao pecador, sempre a montar. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o cavalo ao pecador, sempre a cantar, sempre a cantar, sempre a cantar, sempre a cantar. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, sempre a cantar, sempre a cantar, sempre a cantar. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, sempre 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 a cantar. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, sempre 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 a cantar. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, sempre a cantar, sempre a cantar, sempre a cantar. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, sempre a cantar, sempre a cantar, sempre a cantar, sempre a cantar. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, sempre a cantar, sempre a cantar, sempre a cantar, sempre a cantar. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, sempre a cantar, sempre a cantar, sempre a cantar, sempre a cantar. Com a glória amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar. Ah, Jesus, minha luz, que me quis salvar, sim, Jesus, me conduz, posso soar. Aleluia, aleluia, glória a Deus por este hino, tão abençoado. Que é este hino da Arpa Cristã, de número 304. Meus amados irmãos, nós viemos aqui nesta noite com o propósito de abençoar a sua vida, no nome de Jesus. E para isso eu quero fazer menção da Palavra do Senhor. Eu quero fazer uso de um texto sagrado, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, assim como edificou e tem edificado a minha vida. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de Números. Números faz parte do Pentateuco, que são os primeiros cinco livros da Bíblia Sagrada. Livro de Números, capítulo de número 13. O Pentateuco é o livro do Gênesis, do Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronomo. Glória a Deus. Mas nós vamos fazer atenção no quarto livro da Bíblia, que é o livro de Números. Capítulo de número 13, há alguns versículos para a nossa meditação. Lembrando aos irmãos, frisando. Nós estamos aqui na igreja. Eu estava fazendo o culto da minha casa, mas eu senti o desejo de estar na igreja. Estou com saudade da igreja. Eu estou com saudade de estar dentro da igreja, juntamente com os irmãos. Então, como nós não podemos estar todos juntos ainda. E eu creio que essa dificuldade já está tomando um final. Já está se direcionando para o fim. Creio que logo, logo nós teremos uma linda notícia da parte dos nossos governantes. Nos autorizando, liberando as portas da igreja a se abrirem. E toda a membresia voltar e cultuar ao nome do Senhor Jesus. E hoje, estou somente eu, juntamente com o nosso irmão Nathanael. O jovem Nathanael. Que faz parte da sonoplastia da nossa igreja. E ele também, ele faz o trabalho dele na parte do Data Show. E está nos auxiliando aqui nesta noite. Bem? Então, nós estamos aqui, não descumprindo nenhuma determinação. Estamos aqui, somente eu e ele, louvando o nome do Senhor. Números capítulo de número 13, que nos diz assim. Capítulo 13, versículo de número 2. Diz assim. Essa foi a palavra de Deus a Moisés, quando eles chegaram bem próximo da terra de Catarão. Deus diz para Moisés que Moisés separe todos, doze homens, um de cada tribo, e que enviasse eles a espiar a terra. Versículo de número 17, diz assim. Enviou-nos, pois Moisés, a espiar a terra de Canaã, e diz-lhes, subi ao Negébio, e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E eles vão, e espiam a terra, fazem tudo aquilo que Moisés havia determinado a eles. Moisés determinou o caminho, e eles seguiram o caminho. Moisés determinou a estratégia, e eles seguiram a estratégia determinada. Até aí, estava tudo ok, estava tudo bem. As coisas começaram a tomar outro rumo, as coisas mudaram, quando eles chegam diante da terra, e contemplam o fruto da terra. Porém, eles também contemplaram os gigantes que ali habitavam. E quando eles contemplam os frutos dessa terra, eles muito se alebram. Mas quando eles contemplam os gigantes, eles muito se entristecem. Dez, em especial, se entristecem, se acovardam, se amedrontam, e desistem da bênção por causa da dificuldade. Permanecendo no propósito, somente Josué e Calé. Esse é o contexto, meus irmãos, da palavra que eu quero compartilhar com você aqui, nessa noite. Eu quero falar sobre princípios. Eu quero falar sobre valores. Eu quero falar sobre costuma. Eu quero falar sobre pergunta. Todos esses atributos têm que se manter firme diante das adversidades que sobrevêm sobre a nossa vida. Veja, o próprio Deus diz para Moisés enviá-los. Fala para eles olharem a terra e olharem o povo que habita nessa terra. Porém, eles saem dali com algo no coração. Só interessados no fruto da terra. Mas vem cá que eu quero compartilhar com você. Porém, essa palavra de números, capítulo de número 13, se dá em um momento específico. Né? Em um momento específico. Veja bem. O contexto é esse. Deus olha para o seu povo e encontra seu povo como escravo no Egito. E um povo que estava sendo escravizado por 430 anos. Um povo que aprendeu a pensar como escravo. Um povo que se acostumou a viver como escravo. Um povo que perdeu o entendimento do que é viver uma vida de liberdade. Pois eles estavam aprisionados no Egito. E isso fez com que o povo se esquecesse da palavra de Deus, das promessas de Deus. E se esquecesse também do próprio Deus. E nesse contexto, Deus levanta um remanescente. Esse remanescente é Moisés. Moisés trabalha. Moisés se coloca à disposição de Deus. E tira o povo do Egito. E esse povo vai caminhar até a terra de Canaã. E nós conhecemos o contexto. Nós conhecemos a história. O primeiro desafio é o mar vermelho. Porém, esse primeiro desafio é superado. O mar se abre e o povo passa a pé junto. Depois vem os demais desafios. Que são a falta de comida e a falta de água. E todos esses desafios, Deus se mostra presente. Deus provê a água. Deus provê o alimento. Em momento algum, Deus desamparou o seu povo. Em momento algum, Deus se esqueceu daquilo que falou. Daquilo que prometeu para o seu povo. Daquilo que prometeu para a sua igreja. E chega nesse determinado momento. Em que é necessário ir esfiar a terra. Ir ver essa terra. Ir conhecer essa terra. E que voltassem para trazer as notícias da terra. E nessa volta que acontecem algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Alguns ensinamentos que essa experiência traz à minha vida. Alguns ensinamentos que essa experiência acrescenta na minha vida. Nós estamos aqui com o propósito de adorar a Deus. Aqui na casa do Senhor. Louvando e bendizendo o nome santo do Senhor. E eu quero falar com você nessa noite. Sobre as atitudes que atraem resultados positivos ou negativos. Dependendo da minha atitude e da sua atitude. Nós vamos atrair resultados positivos ou resultados negativos. E aqui fica claro essa passagem. Essa passagem, essa colocação. Aqui fica muito explícito essa colocação. Porque foram doze. Doze que foram escolhidos da mesma forma. Doze que passaram pelo mesmo crivo. Doze que tiveram a mesma instrução. Que viveram as mesmas experiências. Porém tiveram atitudes diferentes. Dez desses espias que foram enviados para espiar a terra. Ao ver os gigantes. Ao contemplar os adversários. Eles se atemorizam. Eles se aterrorizam. Eles se amedrontam. Se acovardam. E decidem desistir das promessas de Deus. Ou seja. Essa atitude trouxe consequências negativas. Porque justamente esses dez. Juntamente com toda a sua família. Não tiveram direito à terra. Entraram à terra somente Josué e Caleb. Então eu quero falar sobre atitudes. Que desqualificam. Ou que qualificam. Mas eu quero aqui frisar. Porque eu aprendo muito. Com os dez. Não que a atitude de Josué e de Caleb. Não me ensine nada. Não. Me ensina muita coisa. Me ensina muitos valores. Me ensina muitas coisas. Mas eu gostaria de compartilhar com você. Sobre as atitudes dos dez espias. Que desistiram por causa da dificuldade. Que desistiram por causa da adversidade. Primeira coisa que eu aprendo. Olhando para a atitude desses dez espias. É que eles potencializaram. Potencializaram os problemas. E desmotivaram. A desmotivação dominou os seus corações. Eles potencializaram os problemas. Veja que quando eles olham. E depois você reflita. Você medite nessa passagem de número 13. Que você vai ver. Você vai entender o que eu estou. Tentando expressar aqui nessa noite. Compartilhar com você aqui nessa noite. Eles potencializaram o problema. E a desmotivação tomou conta do seu coração. Quando eles chegam no alto do monte. E que eles olham a terra. Eles contemplam duas pessoas. Carregando um cacho de uva. Porém. Eles contemplam a bênção. Mas também contemplam os gigantes. Contemplam aqueles habitantes da terra. Habitantes esses. Que eles teriam que lutar. Para conquistar essa terra. Quando eles olham para o problema. Eles potencializam. Eles se acovardam. E desistem. Existem pessoas que quando olham para o problema. A desmotivação toma conta do coração. Pessoas que são movidas. Que são animadas. Que são motivadas. Quando tudo dá certo. Quando tudo vai bem. Mas quando vem a luta. Quando vem a dificuldade. Quando vem o problema. Quando a porta se fecha. Quando a falta do dinheiro vem. Quando a necessidade acontece. A desmotivação faz com que ele se espreie. Com que ele desista da promessa. Logo nós sabemos que a dificuldade. A adversidade. Faz parte da nossa vida. A dificuldade faz parte da nossa vida. O que vai fazer a diferença. É a maneira pela qual eu vou me dispor. Para enfrentar essa dificuldade. O Senhor não nos deu um espírito de covardia. Veja que em todo o tempo. Em muitas passagens bíblicas. Dia desses eu preguei sobre Josué. Capítulo de número 1. Versículo de número 9. Vê que ali no versículo de número 9. Deus fala para Josué assim. Se você é tu. Forte e corajoso. Se tu forte e valente. Deus tem negócio com pessoas corajosas. Com pessoas valentes. Com pessoas que não desistem. Eu não estou dizendo para você olhar o problema com facilidade. Não. Não é fácil. Passar por problemas não é fácil. Vencer os problemas não é para qualquer um. Mas eu venho aqui ressaltar em nome de Jesus. Você não é qualquer um. A sua família não é qualquer um. O Senhor te chamou pelo nome. E disse que você é dele. Você é mais do que vencedor. Porque Cristo Jesus é quem tem te fortalecido. Então a primeira coisa que eu aprendo. Olhando para a atitude desses dez espias. É que eles potencializaram o problema. E por causa disso. A desmotivação como conta do seu coração. Eles perderam a vontade de lutar. Eles perderam a vontade de conquistar. Eles passaram a aceitar a derrota. E a derrota quando ela é aceita. Ela vira um hábito. E infelizmente tem gente no nosso meio. Gente dentro da nossa casa. Que se acostumou a viver uma vida de derrotado. Se acostumou com a derrota. Se acostumou com a miséria. Se acostumou a viver na mediocridade. E não foi para isso que Cristo Jesus nos chamou. Não foi para isso que Ele nos condicionou. Não foi para isso. Não é para isso que Ele tem nos segurado até agora. Deus tem promessa na minha vida. Deus tem promessa na tua vida. Pessoas têm desistido. Por causa das adversidades. Mas eu venho aqui nessa hora. Liberar uma palavra profética na tua vida. Não desista. Não pare de crer. Jesus vai mudar a história da tua vida. Basta somente você crer. Basta somente você confiar. Não desista. Eu aprendo também aqui. Que nós. Como diz aí um grande filósofo. Nós somos. O homem é senhor do que pensa. E escravo do que fala. Veja. Veja que quando nós potencializamos o problema. Nós decretamos a nossa derrota. Nós decretamos que não vai dar certo. Da nossa boca só sai palavra de derrota. Palavra de destruição. Então eu aprendo que o homem é senhor do que pensa. Mais escravo do que fala. Veja. Você pode até pensar. Mas não vale. Você pode até pensar que não vai dar certo. Mas não libera essa palavra negativa sobre a tua vida. Não libera essa palavra negativa sobre a vida do teu filho. Não libera essa palavra negativa sobre a vida do teu casamento. Sobre a vida do teu lar. Não libera essa palavra negativa sobre aquilo que Deus confiou na tua mão. Não menospreze o que Deus já fez por você. Não menospreze a tua capacidade. Então a primeira coisa que eu aprendo. Quando eu olho para a atitude desses dez. Eles potencializaram o problema. E por causa disso a desmotivação dominou o coração deles. Desmotivou. Perderam o desejo de vencer. Não permita. Olhe para o problema. E enfrente o problema. Não potencialize. Não deixa ele do tamanho que ele é. E também não pegue ele para você. Deposite aos pés da cruz. Entrega ele para Jesus. Que Jesus tem vitória e solução para todos os problemas. Segunda coisa que eu aprendo. Olhando para a atitude desses dez espias. Nosso texto de reflexão está ali em Números capítulo de número 13. A segunda missão que eu aprendo. É que o problema os impediu de procurar a solução. O problema os impediu de procurar uma solução. Eles olharam gigantes e já desistiram. Esse é o problema. O problema é como nós olhamos para o problema. E a reação que nós vamos ter diante desse problema. Aqui, esses dez espias olharam para o problema. E nem sequer tentaram pensar em uma solução. Ei, meu irmão. Muitas pessoas chegam para mim com problema. Chegam para você com problema. E muito poucas chegam para uma solução. Existe um problema. E todo mundo aponta o problema. Inclusive eu e você. Mas poucas vezes nós apresentamos uma solução. Esses dez espias me ensinam essa preciosa lição. Nós não temos que olhar somente o problema. Nós temos que olhar o problema e focar na solução. Não o inverso. Focar no problema e tentar imaginar a solução. Não. Olha o problema. Encontre o problema. Deixe o problema na sua vista. Olha para ele. Mas procure uma solução. Problemas existem para ser solucionados. Então eu aprendo que eles olharam o problema e nem sequer foram atrás de uma solução. Eles poderiam ali ter imaginado, buscado uma estratégia para vencer. Entre eles mesmos. Eles poderiam ter buscado o recurso. Para chegar diante de Moisés com uma palavra diferente. Não chegar como chegaram com uma palavra de derrota. Porque se você ler números 13 a seguir. Você vai ver que eles chegam diante de Moisés com uma palavra de derrota. Quem só olha para o problema, irmão, só tem palavra de derrota na boca. Quem só olha para o problema nunca vê a solução. Quem só olha para o problema não busca capacidade em Deus de encontrar uma solução. Veja que tem coisa que cabe a mim fazer. E o que cabe a mim fazer, Deus não vai fazer. Deus só vai fazer na minha vida aquilo que eu não tenho capacidade de fazer. E existem problemas que estão na esfera minha. Na minha esfera natural. E eu tenho toda a capacidade para solucionar. Em Deus. Então a segunda coisa que eu aprendo. O problema os impediu de encontrar uma solução. E o problema revela sentimentos ocultos. Quando ele sai em direção à terra de Canaã. Ele sai da mesma forma. No mesmo perfil. Com o mesmo ânimo. Com o mesmo propósito. Com a mesma intenção. Mas diante da adversidade. Sentimentos ou prora. Ocultos. Aparecem. Ocultos. Saltam para fora. Eles pareciam ser pessoas. Dispostas a lutar. Mas na verdade. Eram covardes. Eles pareciam pessoas. Que confiavam na palavra do Senhor. Porém. Eles confiavam. Dos ouvidos para fora. No coração. Eles desconfiaram. Não acreditaram. Numa promessa. Terceira coisa que eu aprendo. Quando eu olho para a atitude dos dez espias. Terceira. Eles. Desacreditaram. De suas capacidades. Capacidades essas. Pelas quais. Eles foram escolhidos. Veja que numa multidão. De milhões de pessoas. Moisés separa doze. E veja que eram doze príncipes. Doze pessoas. Altamente qualificadas. E capacitadas. Porém. Esses homens. Na hora da dificuldade. Na hora da adversidade. Diante do estante. Do problema. Eles. Desacreditaram. Das suas próprias. Qualidades. Das suas próprias. Capacidades. E isso. É uma realidade. Isso é um algo. Rotineiro. Nosso meio. Com quantas pessoas. Eu encontro. Pessoas que desacreditaram. Do chamado. Pessoas que desacreditaram. Da promessa. Pessoas que desacreditaram. Da resposta. Pessoas que desacreditaram. Do milagre. Pessoas que desacreditaram. Do poder de Deus. Foi por ir. Essa é uma lição. Que eu aprendo aqui. Com esses dez espias. Pessoas que desacreditaram. Embora fossem qualificados. Porque Deus. Não iria enviar qualquer um. Deus não separa qualquer um. E de qualquer jeito. Nós podemos chegar. Diante de Deus. Sem saber nada. Sem poder nada. Sem entender de nada. Mas Deus. Viu qualidades em nós. Que nós não vimos. Deus enxergou na minha vida. E na tua vida. Virtudes. Que os homens não enxergaram. Foi assim com Davi. Foi assim com Davi. Davi não tinha qualidades visíveis. Aos olhos do profeta. Davi não tinha virtudes visíveis. Aos olhos da sua família. E do profeta. Mas Davi tinha qualidades. São qualidades. Explícitas. Diante de Deus. Deus não erra quando chama. Deus não erra quando escolhe. E eu quero liberar uma palavra de vitória. Sobre a tua vida pastor. Você que pastoreia o rebanho. Você que está vivendo uma dificuldade. Uma aflição. Você que está passando por um momento. De incertezas no seu ministério. Na sua vida. Se mantenha na posição. Deus manda eu te dizer. Se mantenha na postura. Porque ele vai honrar a sua fé. Ele vai honrar o chamado dele na tua vida. Essa situação. Ela tem um propósito. De te capacitar. De te ensinar coisas. Porque você precisa ajudar pessoas. E a melhor coisa. Que pode acontecer na minha vida e na tua vida. É nós termos experiências. Que falem forte a nossa vida. E nos capacitem. Ao ponto. De podermos ensinar os outros. Não estou dizendo para você confiar no teu poder. Não. Mas eu estou dizendo. Para dar de Deus. Para enxergar essas libertades. Essas qualidades na sua vida. E isso nunca vai ser uma prepotência. Arrogância. Uma soberba. Nunca. Você tem que enxergar em você qualidades para prosseguir. Você tem que reconhecer em você capacidades. Aonde Deus pode te usar. E se colocar à disposição. Do Senhor Deus. Quarta lição que eu aprendo. Olhando para a atitude desses dez espias. É um algo muito terrível. Mas muito real. Quarta coisa que eu aprendo. Uma incapacidade. De reação. Diante das adversidades. Eles olham os gigantes. E toda e qualquer reação some. Eles não tem reação nenhuma. A única reação que eles tem. É de voltar correndo. E contar a negatividade para nós eles. Olha. A capacidade de reagir. É o que diferencia. Um homem do outro. Eu aprendo. Que a nossa capacidade de reação. É o que diferencia. Um homem do outro. Um homem. Quando ele é afligido. Pela adversidade. A reação dele. A reação dele. É fugir. A reação dele. É desistir. A reação dele. É parar. A reação dele. É... Se acobardar. Mas existe um outro homem. Que a reação dele. Diante da adversidade. É totalmente o avesso. É antagônica. A reação do outro. O outro. O outro quis fugir. Ele quer permanecer. O outro. O outro teve a reação de medo de lutar. Não. Ele quer lutar. Ele acredita mais. Na vitória de Deus. Na vida dele. Do que na derrota. Que o inimigo estava por oferecer a ele. Então. A capacidade de reação. Diferencia. Um homem do outro. E isso fica claro. Porque eles chegam diante de Moisés. E dizem para Moisés. Que existem gigantes. E que eles não têm a menor chance. Veja a palavra de Josué e Caleb. Josué e Caleb. Chegam diante de Moisés. E dizem assim. Eles. São como nosso pão. Eles disseram para Moisés. Moisés. Vamos entrar naquela terra. E vamos destruí-los. Nós vamos acabar com ele. Nós vamos vencer. O nome do Senhor vai ser glorificado. Capacidade de reação. Diante da adversidade. A quinta coisa que eu aprendo. Olhando para a atitude. Desses dez espias. Essa é uma palavra diária. O que eu tenho para você. É uma palavra de prática diária. Não é uma palavra. Para a hora do conto. É uma palavra. Para a sua prática de vida. É uma palavra. Para os seus relacionamentos. Para o seu convívio. Com a sua família. Com os seus parentes. Com os seus amigos. Na sociedade. O que você vive dentro da sua igreja. Então essa palavra. É uma palavra viva. De prática diária. Tá. A quinta coisa que eu aprendo. Olhando para os dez. Espias é isso. Diante da adversidade. Diante das adversidades. Próximo dos gigantes. Eles perderam a visão de si próprios. Eles perdem a visão deles mesmos. E eu quero fazer essa leitura com você. Capítulo 13 do livro de Números. Versículo 33. Que diz assim. Também vimos ali. Os filhos de Aná. Que são descendentes de gigantes. E éramos. Veja bem. Aos nossos próprios olhos. Como cafunhotos. E assim também éramos. Aos seus olhos. O que que está dizendo aqui? Que quando eles viram os gigantes. Os gigantes também olharam para eles. E olha aqui. Atitude. Atitude. Quando eles olharam para o gigante. Já vem uma mensagem negativa nos seus corações. E essa mensagem foi essa. Aos nossos olhos. Nós somos do tamanho dos cafunhotos. Perto deles. E aos olhos deles também. Meu irmão. Aqui eu aprendo uma coisa interessante. Eu quero compartilhar com você. Os outros não acreditarem em mim. É normal. Os outros duvidarem da minha vitória. É normal. Os outros dizerem para mim. Que eu não vou conseguir. É normal. Os outros dizerem para mim. Que vai dar tudo errado. É normal. O que não é normal. O que não é normal. Sou eu olhar para mim. E me enxergar como um derrotado. Eu olhar para mim. E decretar essa sentença de derrota na minha vida. E isso não é normal. A palavra do outro. Contrária. A minha vida é normal. Agora a minha palavra. Contrária. A minha vida. E as promessas do Senhor para mim. Não é normal. Então aqui vai o quinto ensinamento. Sexto ensinamento. Que eu aprendo. Sexta lição. Que eu aprendo. Olhando para a vida dos dez espias. Relatado aqui no livro de números. Capítulo de número treze. É essa. O esquecimento. Eu deixei essa sexta lição por último. Esse sexto ensinamento por último. Porque na minha opinião. Na minha humilde opinião. Esse é um dos piores sentimentos. Uma das piores atitudes. Que nós podemos ter. Nesses últimos dias. O esquecimento. Eles se esqueceram. Do que Deus. Já havia feito. Eles se esqueceram. De que Deus os livrou. Das garras de faraó. Eles se esqueceram. Dos milagres que viram. Eles se esqueceram. Do poder de Deus. Na vida deles. Eles se esqueceram. De tudo aquilo. Que Deus havia feito. Eles se esqueceram. Das promessas. Eles se esqueceram. Da presença. Eles se esqueceram. Da fumaça. Eles se esqueceram. Da direção. Da presença. Do anjo. Eles se esqueceram. De tudo. E isso. É uma das piores atitudes. Que nós podemos ter. Que eu tenho certeza. Que entristece o coração de Deus. É quando nos esquecemos. Daquilo que Ele já fez. Pior do que se esquecer. Pior ainda do que se esquecer. É não valorizar o que Deus fez. E o esquecimento faz isso. Quando eu me esqueço. Do que Deus já fez. Eu não estou valorizando. O que Deus fez. E isso diante de Deus. É muito triste. Deus. Em todo o tempo. Esteve com eles. E eles se esqueceram disso. Que não seria. Por causa dessa adversidade. Por causa desses gigantes. Que Deus. Se afastaria deles. Meus irmãos. Essa palavra. Que eu compartilhei com você. Se você tiver um tempinho. Você reveja ela. De uma maneira. Que o Espírito Santo de Deus. Fale melhor ao teu coração. De repente. Aqui. Eu. Com a minha incapacidade. Não consegui. Me expressar bem. Mas eu tenho certeza. Que se você reavaliar. Se você revir essa mensagem. Ela vai identificar a tua vida. Ela vai te orientar. Ela vai te capacitar. Te preparar. E o nome do Senhor Jesus. Vai ser glorificado. Para todo o Senhor. Receba essa palavra. Em nome de Jesus. Eu quero dizer aos irmãos. Amanhã. Às sete horas da noite. Nós estaremos aqui. Novamente com o culto. Na igreja. Aqui. Eu. Nathanael. Nós vamos estar aqui. Fazendo o nosso culto. Adorando a Deus. E contamos com a sua presença. Em nome de Jesus. Compartilhe. Convide pessoas. Para assistir. Vamos aproveitar esse momento. Para nos aproximar de Cristo. Aproximar de Deus. E da sua palavra. Em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Se você pode. Se coloca de pé. Coloque a mão sobre o teu peito. Que eu quero ser instrumento de Deus. Para abençoar você nessa hora. Feche os teus olhos. E abra o teu coração. Se você está enfrentando alguma enfermidade. E você pode colocar a mão. Coloque. Eu tenho certeza que Deus pode operar uma cura divina aí agora. A Bíblia diz que a oração da fé cura um enfermo. E o coloca de pé. Eu creio. No poder de Deus. Que em nós o perda. O Senhor Deus. Nos capacitou. E nos deu autoridade. Para curar os enfermos. E expulsar os demônios. E eu quero ser o canal. Da bênção e do milagre de Deus na tua vida. Se você pode. Feche os teus olhos. E coloque a mão. Sobre a área da enfermidade. Se puder. Se tiver alguém do teu lado enfermo. E você está assistindo. Imponha a tua mão sobre o enfermo. E eu creio. Que nós vamos ouvir testemunhos de milagres. Soberano Deus. Pai querido e eterno. Nós levantamos um clamor nessa hora. Pelos enfermos. Nós levantamos um clamor. Por aqueles irmãos. Que estão no leito de hospital. Pai querido. Nós queremos apresentar ao Senhor. Esse irmão. Que está sendo acometido por um câncer. Esse irmão. Que está com problemas no estômago. No esôfago. Na mexiga. No rio. No fígado. No pâncreas. No intestino. Soberano Deus. No coração. Pai querido. Trombose. Nós queremos repreender. Todo problema de circulação sanguínea. Problemas na pele. Problemas nos nervos. Problemas na carne. Problemas nos ossos. Senhor meu Deus. Visita os olhos desse irmão. Nós queremos repreender. Senhor Jesus. Todos os problemas de visão. Pai querido. A catarata. E tantos problemas que tem surgido. Pai. Problemas nos ouvidos. Na garganta. Na parite. Na laringe. Pai querido. Nós queremos repreender. Nesta hora. Problemas na cabeça. Repreender. A vencer. Repreender. Nesta noite. O derrame. Senhor. Livra teu filho. Livra tua filha do derrame. Livra tua filha. Teu filho do infarto. Senhor. Restaura esse coração. Pai querido. Eu creio no teu poder. Eu sei que o Senhor pode fazer. E isso independe da minha fé. Isso é vontade sua. Então. Pai querido. Se for da tua vontade. Senhor meu Deus. Cura esse irmão. Cura essa irmã. Em nome de Jesus. Dá-nos da tua paz. Da tua bênção. Restaura a vida deste casal. Restaura o matrimônio. Dá vitória a esse esposo. Dá vitória a essa esposa. Liberta do vício das drogas. Da bebida. Do cigarro. Liberta. Senhor Jesus. De todo o mal. Lança por terra. Essa contenda. Lança por terra. Senhor Jesus. Essa mágoa. Esse ódio. Que se tornou. Que tomou conta desse coração. Dessa noite. Pai querido. Em nome de Jesus. Nós falamos acerca da tua palavra. Nós ministramos a tua palavra. Dá vitória a teu filho. Dá vitória a tua filha. Restaura esse obreio. Pai querido. Convence esse irmão. A retornar para a sua casa. Convence essa pessoa. A entregar a sua vida ao Senhor. Dá vitória meu Deus. Em nome de Jesus. Para a glória do teu nome. Abençoe o teu final de semana. Eu quero abençoar o teu final de semana. Em nome de Jesus. Tenha o restante de sábado abençoado. Uma noite guardada pelo Espírito Santo de Deus. Um dia de domingo pleno. Cheio da presença de Deus. Que a presença de Deus. Venha tomar conta do teu lar. Que a presença de Deus. Venha restaurar o teu lar. Que você venha ver. Viver. E contemplar o braço forte. Do nosso Deus. Agir em prol da nossa vida. E da nossa causa. Estenda as tuas mãos. Eu quero impetrar a bênção apostólica. E encerrar esse culto desta noite. Se você pode. Faça assim com a sua mão. Como se você fosse beber água. Debaixo de uma torneia. Faça assim com a sua mão. Que eu quero impetrar a bênção apostólica. Sobre a sua vida. Que o grande amor de Deus Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a comunhão. E as doces consolações. Do Espírito Santo de Deus. Esteja com todos. E reine cada coração. Não só hoje. Mas para todo o sempre. E todos nós diremos amém. Deus abençoe a tua vida. E até amanhã. Em sete horas. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe.